Direção defensiva. E quando o sinal do semáforo abrir para o seu veículo e um pedestre estiver atravessando na sua frente, você deve fazer o que? Dar-lhe uma bronca? Quem acha que essa aqui é a boa? Claro que não, né gente? Essa aqui é aquela absurda que você já chega eliminando. Descer do veículo e ajudá-lo na travessia? Não. Então, costuma o DETRAN, para tentar te induzir ao erro, não coloca aqui um pedestre, não fala assim, um idoso estiver atravessando, uma criança estiver atravessando, uma gestante estiver atravessando. Eles trocam aqui o pedestre por idoso, para te sensibilizar e você pensar assim, ai eu vou descer, vou lá ajudar ele a atravessar. Cara, não é isso que você tem que fazer. Você tem que ficar paradinho, você estava lá parado, o semáforo estava fechado. Aí essa pessoa começou a atravessar, seja um pedestre, um idoso, um gestante, uma criança, qualquer um. Começou a atravessar. No meio da travessia o sinal abriu para você. A maioria dos motoristas, eu digo a maioria mesmo, começa a puxar o carro apertando aquela pessoa ali que está atravessando. Se você fizer isso é infração de trânsito, tá? Infração de trânsito, não pode. E é óbvio que a direção defensiva não vai recomendar que você faça isso. Então você tem que ficar com o carro paradinho, imobilizadinho, esperando aquela pessoa concluir a travessia para depois você prosseguir. Então você não vai descer do veículo e ajudar ela a atravessar não. Nem buzinar para apressar ela. Você vai simplesmente aguardar que ela conclua a travessia. Combinado? Assim, né? Combinado?